Fala aí pessoal, sou o Sheik, mais um vídeo de estudos com vocês, começando aqui com o mini índice, vou fazer rapidinho aqui, que eu estava com uma olhinha agora aqui, dá uma olhada aqui, que esse preço pode fazer aqui amanhã, ele está consolidado, tá pessoal, está consolidado aqui, o que ele pode fazer? Pode abrir rompendo desse ponto para baixo aqui, ele pode começar a buscar aqui nesse ponto e buscar para cima aqui, tá? Se ele ficar nesse ponto, não romper, não voltar desse ponto aqui, a gente segue com o preço, tá? Segue com o preço aqui, caso contrário, caso contrário, a gente segue lateralizando aqui com o preço aqui, tá? Ele pode testar aqui, romper para baixo, tá? Romper para baixo, e voltar a tocar esse ponto, tá? Mais ou menos fazer alguma coisa nesse sentido, depois voltar a descer ou voltar a terminar o dia, mais ou menos, esse ponto aqui. Segue o preço e ver como é que vai estar essa acumulação aqui amanhã, tá? Para o mini índice é mais ou menos isso. Passar os pontos aqui, eu não sei se eu... Ah, não sei se está... Dinheiro... Vamos ver... 77799, 78028, 78721, 78289, 87, 76908, 76421, 76131, 132, 75435, 75435, 76012. Ele pode passar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Ele pode, às vezes, passar um pouquinho aqui, aqui, fazer uma zoninha de proteção, acumular um pouquinho e voltar aqui, ó, tá? Voltar aqui, eu vou voltar aqui, tá? A gente vai acompanhando ele nessa acumulação aí, tá? Se ele romper forte aqui, ele pode ficar entre esse ponto esse ponto, lateralizando, tá? Pode vir e lateralizar aqui, esse ponto, se ele romper aqui, ele vai embora, tá? Se ele puxar aqui, romper aqui, vai embora, tá? Isso aqui a gente tem para o mini índice, um mini dólar aqui, mini dólar também, mesma situação, tá? Mesma situação, ele não chegou no nosso ponto aqui hoje, né? Eu fiz uma análise de swing trade, acho que ontem, antes de ontem, não sei, e o que ele pode fazer? Pode abrir buscando aqui para baixo, tá? Buscando aqui para baixo, esse ponto, e depois ele retorna, retorna aqui no teste aqui, buscando para cima aqui, às vezes ele nem vem tão tanto aqui, né? Às vezes ele fica só até nesse ponto aqui, ele lateraliza e já volta, volta a buscar para cima. Ah, mas e se ele abrir acima? Se ele abrir acima, ele tem mais um pontinho. Se ele abrir acima aqui, ó, rompendo essa linha aqui, ó, a gente espera ele voltar aqui, testa, e pode vir buscar esse ponto. Tá? Mas antes, é, antes ele pode dar essa puxada, sim, e tirar você nessa, nessa puxada. Beleza? Então a gente vai acompanhar aqui, para ver se ele vai vir buscar esse ponto aqui no 3839, ou se ele vai buscar outra extremidade, 3977. Beleza? Vou passar os pontos aqui para vocês. 3999, 3976, 3944, 3936, 3934, 3916, 3911, 3904, 3901, 3885, 3886, 3879, 3861, podendo repicar aqui no 3858, e vim até o 3838, beleza? É de extremidade a extremidade aqui, porque ele tá no meio, tá? Tá no meio, de extremidade a extremidade, eu tô passando para vocês, porque onde ele abrir, a gente segue o preço. Beleza? E é assim mesmo, pessoal, ele tá, tá na, tá no topinho aqui, né? O preço tá no meio aqui, ó. Do máximo, mínimo, o preço se encontra esse aqui no meio. Aí pode puxar e vir, ou ele pode abrir para cá, testar aqui, descer um pouquinho, e dar uma puxadinha para cima aqui, ó. Tá? Depois, ficar lateralizando, pode às vezes lateralizar aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá? E a gente segue ele até ele romper e se virar uma tendência para algum canto aí. Tá? Beleza? Isso aí. Valeu. Se inscreva no canal, vou deixar aqui o link do... No nosso grupo de estudos, na descrição desse vídeo. Se você desce, corre um pouco aqui para baixo, aí você vai ter o link. Tem material gratuito lá. Tá? E... É isso aí, galera. Vamos estudar. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Beleza? E vamos para cima. Hoje foi um dia muito bom, hein, galera? Hoje foi um dia bom. Começou ruim, mas foi bom a rolagem. A rolagem ficou bom pra caramba. Tá? Passei a estratégia para a galera aí do EAD. Ontem, à noite, antes... É, ontem à noite. E eles conseguiram aproveitar bem hoje. Aliás, antes de ontem à noite, consegui aproveitar ontem e antes de ontem. Aproveitaram bem esses dois dias de acumulo aqui no dólar e no índice. Isso aí, galera. Vamos para cima. Vamos baixar a bola, não. Vamos baixar a guarda, não. O mercado está aí. A gente tem só que estudar e conhecer. Saber o que a gente está fazendo. Fazer mistureira, beleza? Beleza?